show galera conforme prometido tá aí ó teste da tvzinha é um atarezinho aqui que eu fiz um negócio aí na caixinha último modelo tá você já viram aí em vídeo então vamos lá vamos ligar o atari vamos lá ver top top galera aí funcionando aí tá bom vamos ver como é que tá aqui botar aqui para iniciar já dei mole galera tá funcionando direitinho tá vendo tá funcionando aí tá bom o que vocês acham aqui ó televisãozinho é muito top né agora eu vou arranjar um conversor digital para botar nela né vai funcionar perfeitamente e o atalho também ó tá show de bola valeu galera vamos testar agora com um outro console voltando galera tá aí ó é um testezinho aí ó aqui comprei dois branco ó tá vendo ali que que tá escrito ali galera tá invertido aí mas é BB games entendeu vamos fazer um testezinho aqui vamos pegar um CD Zinho e aí vamos botar esse aqui para vocês ver DVD né Jack 3 vamos ver o Jack 3 funcionando eu vou dizer uma coisa para vocês eu nunca usei esse jogo nem sei se funciona essa é a primeira vez e já tem tempo comigo hein ah vamos ver qual é vamos passar aqui passar aqui no controle para o AV ó o controle Zinho AV e ver se tá funcionando e opa não quer funcionar você é louco seguinte galera tá aqui ó tudo preparadinho ó novos testes tá no AV tá no AV vamos ver aqui ó é simplesmente o botão liga desliga aqui para trocar o canal para cima e para baixo volume para cima e para baixo controle conforme eu falei para vocês a outra vez tá ele só não funciona botão liga e desliga o restante ele tudo funciona tá tá como é que é itens de feira é isso aí ó tá bom mas pelo preço oitenta reais compensou oitenta não setenta na verdade porque o controle eu vi que tava com defeito e deu desconto de dez reais não saiu o total de setenta mas com controle né e eu tava muito tempo atrás dessa TVzinha linda maravilhosa tá bom aqui ó botei para vocês aqui o Jack 3 tá aqui ó DVD do Play 2 Play 2 você já viram aqui branquinho e branquinho bonitão vou ligar hein tá aí ó vamos ver lembra vocês lembram como é que a galera ficava aplaudia quando entrava lá o DVD hein fibrava era uma emoção forte vamos ver e rapaz não leu você é louco e não leu o que vamos que vamos hora ó bora o bar bem que caminho andado hein vamos ver vamos ver vamos ver vamos que vamos vamos que vamos e aí ó bora tá aí galera chão de bola Jack 3 tá só vou botar a introdução aqui que eu tô sem controle nem nós tá certo tá aí ó guindão bonitão sonycomputer entertain é isso galera galerinha muito top hein sondal job só que essa televisão é mono né então não dá pra ter sondal tá aí tá aí ó Jack 3 tá certo necessita de 106k de espaço livre seria o memory card tá bom vocês já viram aí a princípio tá opcionado vamos botar um outro disquinho aqui um outro DVDzinho pra gente ver pra gente ver como é que a gente ver como é que fica aí certo vamos lá sem cortes aqui hein rapaziada vamos lá tirar esse Jack e vamos colocar aqui ó vamos colocar aqui ó só com só com vamos ver se dá certo funciona direitinho é ligado deu vídeo matrix o que 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 é isso galera o que que é isso tá brincando comigo o meu play 2zinho tá brincando comigo o que que é isso o que é isso agora vamos que vamos o que é isso agora vamos que vamos o que é isso aqui eu vou tirar essa tampinha aqui pra ver qual é né o que é vamos lá até novamente vamos lá sem resete vamos é só rodar o disco quem sabe vai ou não vai acho que não é vou dar mais um reset se não for eu tenho que trocar tudo deixa eu ver eu vou botar um futebolzinho mesmo esse aqui se não rodar nada roda Linger Level aqui ó Linger Level pra vocês vamos ver futebolzinho, vamos tirar esse aqui porque esse aqui esse só como deixou a desejar caracas vamos tentar de novo mais um avô deixa eu ver como é que está se você for não 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 desm enamor não 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 vocês acham não cartão não nem duque vocês estão no eu estou sem controle, o controle estava no outro quarto e minha mãe e minha velha está lá, não deu para pegar ainda, funcionando perfeitamente a tv, o atare e o socorro não estou vendo aqui ele está muito sujo, socorro, está muito sujo, quando ele está completinho eu vou dar uma bela de uma limpeza dele, vou biar uma polida, vou deixar ele show de bola tá bom galera, esse foi o vídeo, um abração a todos e fiquem com Deus Tchau Tchau